Senhoras e senhores, fará uso da palavra o senhor Aloysio Nunes Ferreira, ministro de Estado das Relações Exteriores. Meus amigos, nós acabamos e concluímos agora uma reunião com os ministros dos países do Mercosul, que é mais uma etapa de um processo de negociação do Mercosul com a União Europeia, com vistas ao acordo de associação. Uma negociação, como vocês sabem, iniciou-se há muito tempo, mas que apenas nos últimos dois anos, em razão de uma ampla convergência política entre os países do Mercosul, tomou realmente um impulso significativo. Nós, nesses dois anos, trabalhamos muito, entre nós e conosco e a União Europeia, conseguimos resolver um sem número de problemas, mas ainda há alguns temas pendentes e a nossa reunião hoje teve o objetivo de ajustar as posições dos países do Mercosul em relação a esses temas. e quem poderá agora discorrer mais completamente sobre o assunto é o chanceler uruguaio, o nosso amigo Rodolfo Ninovoa. Eu preferiria receber perguntas com algumas inquietudes de vocês, se elas têm, para depois fazer uma avaliação final. Tem perguntas? Boa tarde, ministro. Lisandra Paraguaçu, da Agência Reuters. Queria começar pelo básico. O senhor explicasse para a gente quais são os pontos que ainda não há acordo, que ainda estão dificultando o fechamento do acordo. Bom, eu diria que há dois niveis de temas que se estão analizando nesses tempos. Um é um nível técnico, eminente técnico, que naturalmente responde a directivas políticas que damos os ministros de todas as áreas dos quatro estados. E o outro é um tema de definições políticas que temos que coordenar e discutir com nossos pares da União Europeia. Os temas mais complexos, como vocês sabem, porque os venimos dizendo desde há muito tempo, são algumas das asimetrias. Há duas grandes asimetrias em esta negociação, pese a que nós temos um espírito absolutamente constructivo e positivo sobre os resultados finales. Há um tema que aqui se está discutindo, por um lado, quase o mercado entero, que é o que oferece o Mercosur em muitos aspectos, contra porções de mercados, que é o que oferece a União Europeia. O outro tema, que também é uma asimetria complexa, é que a União Europeia tem um nível de subsídios para muitas das suas produções que fazem muito desventajosa a negociação e, por tanto, o comercio entre os dois bloques. Nós estamos tomando algumas decisões de carácter político para instruir em uma nova ronda de negociações em Montevideo a nossos técnicos, com os técnicos da União Europeia, a ver se podemos arrimarnos a uma lógica de cierre, possivelmente, a fim de ano. Se não for assim, o Mercosur tem uma atitude absolutamente positiva e propositiva, e tem como vocação poder cerrar este acordo, tendo considerações eminentemente técnicas e políticas que hagan do mesmo um acordo com ganancias para os dois bloques. Boa tarde, ministro. Samy, da agência Bloomberg. Concretamente, qual é a possibilidade de que se alcance um acordo este ano ainda? E nós temos muitas expectativas de cerrarlo, sem nenhum lugar a dúvida, mas não vamos começar a colocar fechas de cierre. Pode haver alguma dilatação em virtude das negociações que temos em Montevideo na semana que vem, ou seja, podamos cerrar isto adequadamente, e se não, ficará para os primeiros meses do ano seguinte, do ano 19. A nós, há acontecimentos políticos, como vocês sabem, entre outros, o cambio do Parlamento na União Europeia e, por tanto, o cambio com toda a seguridade de alguns comisários, que serão abril ou em maio, acho que é em maio, que nos indicariam que deveríamos tratar de ter uma fecha límite nos primeiros três meses do ano seguinte. Fecha límite nos primeiros três meses. Fecha límite nos primeiros três meses do próximo ano. Não é fecha límite. Não, não é fecha límite. Não é fecha límite. Então, em Buenos Aires, a semana passada, falou do cambio em Brasil e de declarações do presidente electo, que, segundo ele, puderiam impedir esse acordo, ou levariam a França a impedir esse acordo. Há evaluado também isso. Têm previsto conversar com o futuro canciller de Brasil? Sim, a mí me parece que não é oportuno que os cancilleres falem de declarações de presidentes. Isso, em primeiro lugar. Em segundo lugar, temos intenciones, já temos vários, acho que há falado já com o futuro ministro de Relações Exteriores do Brasil. Eu lhe feito, lhe vou fazer, porque creemos que esta relação, mais além dos signos dos governos, são decisões que toman os povos, que devem ser aceitadas democráticamente, tal qual são, e seguiremos mantenendo as mesmas boas relações que temos mantenido até agora os quatro países do Mercosur. No, ao ministro Novoa, ainda não há quedado claro qual é a aspiração do novo governo do Brasil respeito ao Mercosur. Você faria uma defesa clara do mantenimento da união aduanera do Mercosur, ou, em fim, isso, em sua opinião, poderia discutir? Nós, desde que ingresamos a Cancilleria, temos falado sempre de um sinceramento e de uma flexibilização do Mercosur. O estamos logrando, temos dado passos muito importantes em termos da consolidação da zona de livre comercio, e, por isso, a união aduanera também é um tema que merecerá nosso análise oportunamente. Obrigado.